Alexia, desliga as lâmpadas! Ô Renan, o que que seu mim tá falando? Acho que tem alguém com probleminha aí, viu Renan? Tá feia a coisa. Ô, mas homem, esse cara pensa que tá em casa pra falar pra desligar as lâmpadas? Ele tá querendo apagar o que? O sol aqui? Será que tem Alex aqui no trator? Não sei. Só pode, mano, ele tá falando isso? Ô rapaz, o mais engraçado é que eu não tenho nem Alexia e tô chamando ela, rapaz. Eu nem tenho, nem tenho esse negócio aí. É, mano. Mas eu tô falando, meu homem tá doido, rapaz. Mano, tá tudo doido aqui na fazenda. Outra coisa que eu percebi aqui, ó, que a minha rodinha tá cruzando com a do Renan aqui. Chega aqui pra vocês verem. Olha aqui. Uai, que que é isso aí, ô, Estela? Então a rodinha tá cruzando com a minha rodinha. Que isso aí? Eu acho que isso aqui não é rodinha não, hein, Renan? Isso aqui é um baita rodão aqui da panadeira. Caramba, Estela, que rodão, hein? Que rodão bonito aqui. Você tem ali, né? Nossa. Olha só as garradeiras, ó. Olha só as garradeiras. É, bonito, né, homem? Vambora que vem a gente trabalhar, o vagabundo. Trabalhar? O Fabinho quer não, ele quer a Alexia? Não, eu quero trabalhar com outra coisa, rapaz. Pô, pessoal que tá perdido. Por que que não é estar com umas plantadeiras diferentes? Eu tô aqui com essa da New Holland, vocês estão com outra da Semiato aí. Acho que a minha também é da Semiato. Mas o que aconteceu aqui, velho? Por que que o Gacinho... Por que que o Fabinho gastou 70 mil a ton? É verdade, galera. O Fabinho acabou pegando a plantadeira errada ali, bugada, uma linha dela ali. Aí o Fabinho falou, ah, não, vou pegar essa aqui. Mas só que ela falou pro jumento quadrado, falou, Fabinho, muda a linha de verão lá. Porque essa daí é bugada. Não, ele compra tudo bugado, ele não perdeu 80 mil. O que que você tem contra a Vera Verão, mano, pra tirar ela da linha, assim, mudar? Vou até ficar quieta, viu? Vou nem responder nada. E aí, galera, quem conhece a Vera Verão, mano? Eu já achei que você ia falar Inês Ventura, né, mano? Eu não fiquei quieto. É, você não conhece, não. Você conhece a Vera, pô. Meu Deus do céu, mano. Os caras não tem o que fazer, galera. Não tem o que fazer, mano. Pô, não esqueceu a hashtag? Eu acho que hoje vai ter que ser a hashtag Mendoim, porque hoje ela vai plantar Mendoim, né, Staley? Como assim, mano? Eu tenho um buraco que a gente vai plantar Mendoim. Não está se falando Mendoim, mano? Não, nada a ver. Eu sei que o pessoal vai ficar meio louco porque a gente está feliz. Pessoal, a gente conseguiu plantadeira nova, temos dinheiro, né, estamos todos felizes aqui, então é por isso aí, ó. Homem, não mente pra galera. Isso aqui é alugado, hominho. Isso aqui é alugado, pode admitir. De um jeito do outro, não é que conseguiu. Não, é alugado, não é nosso. Então a gente não conseguiu. Mas, tipo assim, se a gente não tivesse conseguido, a gente não estava com a plantadeira, a gente não ia plantar, entendeu? É. Ah, eu vou seguir o Fahim aqui. Faz sentido? Vou seguir o Fahim. O Fahim também conseguiu gastar 70 mil à toa, né, Fahim? Não, foi sem querer. Ele está pego. Olha, o menino está na vaia, o Rui, sério. Ele está querendo, eu vou abrir aqui. Foi buraco, foi buraco, não foi curta minha. Eu acho que a gente vai comendo a conta do Fahim pro resto do ano. Verdade. Ô, minha do céu, a plantadeira não está muito no asfalto, homem. Como é que anda com isso aqui no asfalto? É um assalto, rapaz. Pô, bonitona essa plantadeira, né, mano? Largona assim, ó. Não é necessário de uma deira maior mesmo. Ah, eu acho que isso aqui não vai ser nem pesado pro 8R aqui. Porque... Vai ser meato. Porque esse bichão aqui puxou uma estrela 32, tranquilo? É, é o menino. Estrela 32, ele puxou? Ele puxa, homem, tranquilo. É, 500 e poucos cavalos também, né, Fabinho? Se não puxar, tem que botar fogo nele. Ah, não, ele pega sozinho. Mas não precisa, mano. Se você acelerar demais, ele pega fogo sozinho. Toma cuidado. Tem que botar fogo mesmo. De jeito, não tem jeito. Eu não vou falar mal, rapazada. Porque eu também tô com um trator desse, então... É, trator da gente, a gente não pode falar mal hoje. O mais engraçado, porque o Stalin é a fanboy da New Orleans, o Stalin é de onde ir. O mundo dá muitas voltas nessa vida, velho. Fabinho. A vida é essa, né, mano? Quando a galerinha acroba a gente, sabe? É, a gente acroba. A gente vai e atende. Tem. Ah, eles só pegam New Orleans, eu falo, né? Fazer o que eu gosto. Não, fazer uma petição. Não, se esse vídeo aqui tiver 3 mil likes, não é planta amendoim. 3 mil. Aí ele colhe sozinho, tá, galera? Aí pode tirar do meio. Você duvida? Vocês duvida? Vocês duvida? Que eu planto e colho amendoim sozinho, se der 3 mil likes? Eu ajudo, eu ajudo. Dinheiro pra mais, pô. Duvida, Renan? Esse sominho é louco, rapazada. Eu sou louco, não duvidei. Pô, Renan, a gente tá precisando de dinheiro, homem. Levanta a fazenda de novo. É. Agora, né, tem maquinão grandão, né? Não. Galera. Tá tão pequeno. Eu sou... Ó, eu vou fazer uma coisa muito louca aqui. Provavelmente a gente não vai conseguir colher tudo em ó, em... Em vídeo, né? Colher tudo em ó? Não vai conseguir colher tudo em ó, Fabinho. Deixa as carretas aí, homem. Não, isso aqui foi sem querer. É que eu fui passar pro lado do estádio. Meu Deus do céu, homem. Agora foi sem querer mesmo. Agora não foi com a barbaridade. Eu vou empurrar a estatua de agora mesmo. Quer que eu empurro? Calma aí. Não, deixa aqui. Olha o jeito que ele vai, galera. Olha lá. Olha lá. Meu Deus do céu, homem. O que que esse homem tá fazendo da vida? Mano, como é que eu desdobro isso aqui pra encher? Ô, homem, você não tá vendo que tá tudo cheio? Você tem que pegar um por um e pôr um por um, tá ligado? Porque se eu ficar um perto do outro aí, vai dar conflito e não vai encher nenhum e nem outro. Agora tá enchendo. O estado me empurrou? Empurrou mesmo, olha o jeito que tá a plantadeira dele, mano. Meu Deus do céu, que amor pela fazenda. Isso que amor. A plantadeira da nossa mesmo. Tô nem vendo. Aí eu sou aquele homem forçudo aqui, né? Forçudo? Aí eu. Beleza. Tá, consegui encher de semente, então vou ter que puxar um fertilizante pra cá, galera. Eu também vou precisar de um. Puxar um fertilizante pra cá. Jogar o trem aqui, ó. Pesado, mas não é um Hulk, né, galera? É, senão ele tem um modo de força aqui, pô. Aquele feijão torpeido aqui, né, rapaziada? Ele tem que usar. Torpeido? É, ué. Mano, eu acho que o dois paletes não vai dar nem pro começo. Não, fertilizante tu não gasta muito não, mano. É, então deu por hoje. Vamos pegar a semente agora. Pera lá, que eu tô pegando na minha. Hã? Pegando na sua? Tô pegando na minha aqui também. Então tá, né, Fabinho? Nossa Senhora. Chega, mas 72% tá bom. É porque não tem mais, né? É, não tem mais fertilizante, né? Trouxe mais semente do que fertilizante? Tá bom. É porque a semente é 2 mil litros, cara. O fertilizante eu acho que é só mil, né? Ô, mas só pra confirmar. Qual que vai ser a semente mesmo, então? Que a gente vai colocar lá? Trigo. Ó, tem mais um. Cara, eu acho que nem é bom a gente encher tudo, porque a gente não vai ficar com essa plantadeira, né? É, nem é nossa. É, mas a gente vai plantar os dois campos, né? Não, mas dá, pô. É, 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 é trigão mesmo. É, é, é trigão mesmo. É, é trigão mesmo. Agora então. Trigo, trigo do brabo. Tá, já selecionei. Vou só pegar isso aqui? Ah, Stalin, nós vamos ter que fazer um GPSzinho pra esse aqui, né? Tem mais... Ô, Minho. Hã? Dá pra você dar licença aí? Poxa, teve um trator errado, velho. Beleza. Olha que ladrão. Eu queria roubar meu trator, você viu, né? Não, longe. Deve ir roubar o trator. Mas eu entrei errado, velho. Meu Deus. Galera, nós vamos começar a plantar aqui ou lá em cima, mano? Ai, Deus. Cara, não sei, vocês que sabem. Ah, vamos começar lá em cima, mano. Qual campo que a gente menos plantou pra rapaziada, mano? Aquele lado sim, mas aqui foi uma plantada. Vamos lá. É, vamos lá. Campo dos amendoim. Vamos embora. Plantar no lugar de... Eita, eu busquei aqui no trem aqui, mano. Ô, Steli. É, tá. Vou te picar bala, homem. Por quê? Porque você mudou a minha semente ali de trigo pra amendoim, eu vi, tá? Você acha que eu não percebi que você mexeu? Eu não fui capaz de mudar isso, longe de mim. Olha, pra você ver, ô, Fabinho. Pra você ver, mano? Ele acha... Ele acha que... Ó, eu deixei minha plantadeira, galera. Pode voltar o vídeo e olhar. Eu deixei no trigo. Ele entrou, mudou pra amendoim só pra me plantar amendoim. Vocês estão vendo como é que é? Não. Que lance. Ele acha que eu não guardo as coisas na cabeça que eu mexo, tá ligado? Ele acha que eu sou um homem esquecido. Ah, eu também guardo as coisas na cabeça. Não. Mal é pro lado bom. Se não é plantar amendoim, nós vamos ter mais dinheiro. Nós vamos ter mais, sabe? Ânime. Pra vida. E as vacas morrem de fome. Porque não vai ter palha. As coisas vão ficar mais erguidas. As coisas vão ficar mais pra cima. Ah, o homem da Oscar ser erguida? É. Não, isso aí já é outra lenda. Isso aí já é outra lenda. Engraçado. Engraçado. Ele tem que passar por cima do campo do Pimpão toda vez. Porque é o tamanho da plantadeira. É. Tem roça que não é cerca, se não passar. Tem nem o que fazer, né, Stary? Tem que passar no lado e ficar quieto. Galera, vou repetir pra vocês. Pimpão. Tá, galera? É o nome do dono do campo aqui, ó. Com P de passarinho. É, com P2C, galera. É, eu sinto muito informar vocês, mas a plantadeira tá pulando igual um boi aqui, tá ligado? A minha fez um drift, nada. Será que é porque tá arado? Ó, ó. Ó. Não. Ô, Stary. Você não tá certo, não? Não tá mesmo, não, mano. Ela não tá entrando dentro da terra? Olha, Stary. Deu ruim isso aqui, homem. Deu ruim isso aqui, homem. O que aconteceu aqui? Uai. Uai. Olá. Olá, rapazada. Acho que foi trollado pelas plantadeiras, viu? Mano. Mas então você ainda vai ser trollado nessa fazenda aqui, velho. Que eu não tô entendendo. Ah, porra. Joguei tanto. A minha parece que tem um toque ali, homem. Que fica erguendo e abaixando agora, ó. Eu vou tentar plantar com GPS pra ver se melhora, galera. Será que é por causa do jeito da aração, mano? Que ela tá fazendo isso? Sei lá. Eu acho que é bugado mesmo, mano. Ah, velho. Olha, galera. É por causa do terreno, né? Galera, vamos deixar a hashtag bug aí. Eu mereço. Olha isso. Bug. Vai plantar. Olha, olha. Empina. Tá pior do que aqueles toros de rodeio, homem. Que pula, pula, pula e fica pulando. Eu tô esperando o fã e sair dali pra ver se eu consigo plantar. Eu tô tentando. O Renan tá plantando, mas o fainho não consegue sair nem de lugar, velho. Ô, fainho, você seleciona o trigo aí, né? Ah, eu selecionei, mas a minha plantadeira ia ficar voando. Aí, mas não tem como, ó. Cara, tenta ir na... É, tá erguendo um pouquinho, né, galera? Vou tentar ir na distância que tá o arado, ó. Ah, que tipo, galera. Tá fainhando muito, mano. Tá fainho demais, mano. Eu tô plantando aqui, mas tá erguendo. Será que não é porque tá estragada, não? Não é possível que pode estar estragado isso daí, rapaz. Não, mano. Não, mano. Vamos fazer o teste aqui. Só pra não fazer o teste. Vou lá consertar ela na fazenda, mano. Eu vou consertar por aqui mesmo, mano. Não sei qual que é. Agora, agora danou-se. Ô, Renan, desse jeito não tem jeito, homem. Verdade. Olha que homem vagabundo. Só pra gastar mais dinheiro. Ah, dano-se. Só pra fazer o teste. Vou consertar todos aqui. Isso, eu tava só testando. Fala, saí da linha à toa. Ah, desse jeito não tem jeito. Pronto, consertei. Será que é por causa disso? Mas não é por causa disso. É impossível. Vou testar agora. Não, não, não. É outro bug. Não, mano. É o terreno que tá com bug. Que raiva! Olha que desgrava! Cara, a minha normalizou. A minha não. A minha dá chupai. Normalizou bosta. Pegou no lado aqui, ela começou a pular. Olha, rapaziada. Não sei o que tá dando, não, mano. Olha isso. Você lembra? Você lembra que a gente trabalhava que essa plantadeira lá no Fortaleza era de boa? Então. Aqui é possível ser conflito com alguma coisa do mapa, mano. Ah, galera. Pelo amor. Era só plantar um treguinho. O que que é isso? Olha, Stalin. A nova modalidade agora é plantio em drift. Eita! Você liga. Plantio em drift? Não. Deixa, mano. Plantio do pacapá. Mano, esquece, velho. Esquece. A minha plantadeira é construindo o trator aqui. Não tem condições, não. Não faço minha curva de nível. Não tem condições, não, galera. Mano, fomos trollados, pelo amor de Deus. Qual que é a hashtag de hoje? Decoala? Hashtag bug. Não tem como. A planeta querendo decolar? Turbinas. Eu fico com a roda erguida, galera. Olha lá, ó. De um lado, eu fico com a roda erguida e sale. Pô, eu acho que tá precisando de um contrapiso ali em cima, hein, mano. O que você acha, né? Colocar alguém sentado ali. Pô, verdade. Vou ali. Vou ali, vou ali. Deixa eu ver. Não, mas você não trabalha, homem. Não tem como, não, galera. Ih, rapaziada. Fomos pro lado, mano. Possivelmente conflito com alguma coisa do mapa, algum monte da rapaziada. Porque ela funcionava, mano. Não acontece, velho. Você não tem o que fazer. Será que não é só essa maior ainda? Talvez, né? Tinha testado a menor. Eu não sei, né? Na Fortaleza, eu não lembro. Não, eu sempre usei a maior lá também, mano. Nunca faço assim, velho. É o terreno, mano. É o terreno. É o terreno. Pode ter certeza. Pena, né, mano? A plantadeira tá bonita. Ah, mano. Na moral, velho. A plantadeira parece que ela fica dura. As linhas dela não estão acompanhando, né? Sim, como se não entrasse no terreno, mano. Ó, eu só acho que isso aqui tá fazendo isso aqui porque a gente não tá plantando amendoim, mano. Também acho. Se fosse amendoim, a história ia ser outra. O negócio ia ficar duro no chão ali e não ia sair. É. O negócio ia ficar duro no chão. Ah, galera. Não tem como não, rapazada. Vamos chorar. Eu desisto. Eu vou chorar aqui que é melhor. É, não tem como não, rapazada. Galera, fica com Deus. Um forte abraço. Não posso não precisar de a gente ver o que a gente faz com isso aqui. Mas que tempo, pica-bala. Não posso, tá, galera? Não posso. Meu Deus. E fica quieto. Eu tô brabo, mano. Tô brabo com isso aqui. Essa porcaria do caramba aqui. Merda. Tchau. Fui. Tchau.